Olá amigo, mais um vídeo para a playlist do A Procura da Distorção Perfeita Nesse vídeo aqui eu não quero falar do amplificador para ser usado como audiofilia Hoje eu quero falar do amplificador sendo usado para a autoria, para a criação de sons diferentes Criação de sons novos Eu não entendo de criação de música, mas aqui eu consigo mostrar, por exemplo, a composição harmônica do valvulado Talvez isso interesse para músicos Então aqui eu consigo explorar essa parte e consigo mostrar o comportamento das harmônicas do amplificador valvulado ou transitorizado Eu consigo mostrar aqui, talvez isso faça sentido para quem faz criação de música Então para fazer esse vídeo eu vou usar aqui o amplificador valvulado com uma carga de 8 ohms Vou usar essa caixa aqui como monitor Então vou usar aqui uns resistores para atenuar o ruído Porque vai ser 1 kHz ali com o amplificador saturado, então é bem estridente E eu vou fazer a medição da composição harmônica, que é isso aqui No modo pentodo, no modo triodo e com e sem feedback Então a gente vai ver como é que fica a composição harmônica do amplificador com essas configurações Você vai ver que muda totalmente a composição harmônica do que sai desse amplificador aqui Para isso eu vou usar aqui o osciloscópio, o gerador aqui de áudio E eu vou usar um medidor de distorção Eu vou chegar em 10% de distorção E a gente vai ver a composição harmônica que ficou ali no osciloscópio Então esse vídeo aqui praticamente não é para quem pretende usar o amplificador para escutar a música Esse vídeo aqui é para quem vai criar a música Então eu vou depois relacionar isso com o transistorizado Diferenças e semelhanças com o transistorizado Bom, então começando aqui o modo pentodo, sem feedback Eu vou liberar aqui o osciloscópio para adquirir os dados Então eu vou mostrar aqui a onda Primeiramente a cinta Eu não vou desligar o FFT por enquanto, vou deixar ele ali Eu vou mostrar então aqui ó A onda amarela é a entrada do sinal E a onda lilás é a saída do amplificador Por enquanto eu não estou na região da saturação E agora eu vou chegar lá perto dela Então aqui a gente chega em um ponto que o amplificador não tem mais tensão para pôr para fora Eu continuo aumentando a entrada E a saída não aumenta mais Então isso é a região da saturação Essa região é muito explorada nos amplificadores para instrumentos musicais Então primeiramente eu vou nessa configuração de pentodo sem feedback Eu vou aqui até 10% de distorção E vou mostrar a composição harmônica que fica nessa configuração Então aqui 10% Escala de 10% ali E aí eu vou fechar aqui para a gente ter um FFT mais preciso Então aqui Então eu vou pausar aqui o osciloscópio Pausei e vou tirar o som Então com essa configuração aqui de amplificação Pentodo sem feedback Eu tenho o amplificador trabalhando como modo fonte de corrente constante Então esse amplificador está com a impedância super alta De saída Ele está trabalhando para manter a corrente constante Em função da impedância que a gente põe aqui na saída E disso nasce um tipo de som Que eu já também explorei isso nos outros vídeos dessa playlist Então assistam lá que vão entender do que eu estou falando Então aqui a gente percebe que o amplificador nessa condição Pentodo sem feedback Ele gera um pouquinho de segundo harmônico O que está aqui é o número 4 Um pouquinho de terceiro harmônico Um pouquinho de quarto harmônico E gera um monte de quinto harmônico Então notem aí Então aqui é o sexto e aqui é o sétimo Então foi até o sétimo harmônico aí A composição dele Então vejam que Então vejam que De um sinal de 8,42 volts O quinto harmônico ali Então foi a 790 milivolts De intensidade de quinto harmônico 5 kHz Então eu entrei com 1 kHz Saturei o amplificador E ele gerou um sinal de 5 kHz Com uma intensidade de 700 milivolts Quase 1 volt de intensidade Esse sinal aqui Então o amplificador gera essa frequência Que vem do fundamental Que é o 1 kHz que está aqui Esse primeiro aqui grande É o fundamental Então a forma de onda fica mais ou menos assim Então notem ali Com essa forma aí Então notem que os cantos estão arredondados Então a onda fica assim Fechei aqui o tempo Olha ali a distorção Fica o cantinho arredondado A distorção fica digamos que Agradável Fica pronunciando aí o quinto harmônico Agora o que eu vou fazer Vou passar o amplificador para o modo triodo Triodo E vou ligar o feedback Então eu vou converter o amplificador Para um modo de funcionamento Que é equivalente ao modo de funcionamento Do amplificador transistorizado Então agora eu vou explorar a distorção por saturação Como se esse aqui fosse um valvulado Ele está digamos que agora Convertido para alta fidelidade Então eu coloquei ele para ser mais fiel No modo triodo E liguei aqui a realimentação negativa Então na verdade eu estou ligando Dois tipos de realimentação Um pelo catodo da primeira válvula E outra realimentação pelas grade 2 Das válvulas de saída Então são duas realimentações Então agora eu vou liberar aqui o osciloscópio Eu vou começar a colocar sinal Até que chegue a 10% aqui Então cheguei aqui a 10% Então olha só como é que fica a composição harmônica Ela fica bem diferente de antes Surge ali o segundo harmônico O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo Um pouco do oitavo Então notem que mudou a composição harmônica do amplificador Como agora eu converti ele para um modo que ele se comporta mais como transistorizado Ele se comporta mais como fonte de tensão constante A gente vê aquela tendência dos harmônicos descerem nesse sentido Fazer em uma escadinha Olha só Claro que o valvulado aqui não consegue emular perfeitamente um transistorizado O transistorizado satura com todos os harmônicos aqui praticamente Então fica uma escadinha aqui Mas notem que eu mudei a composição harmônica do amplificador Mudando aqui a configuração dele Então eu vou mostrar como é que fica a forma de onda Olha ali Ficou bem mais quadrado a crista da onda Então é como se fosse um amplificador transistorizado funcionando Então eu converti, digamos De um modo que é mais natural para o valvulado Que é fonte de corrente constante Para um modo de fonte de tensão constante Então muda o som O som não fica a mesma coisa Na hora da saturação Não estou falando na região linear Quanto mais quadrada a onda Mais a composição de harmônicos precisa Para criar a onda quadrada A onda quadrada Ela precisa de infinitas frequências para ser criada Então quando a gente passa o amplificador para o modo triodo Ele consegue entregar mais harmônicos Harmônicos de mais alta ordem Então sexto, sétimo, oitavo Então acaba ficando o áudio mais parecido com o áudio do transistorizado O transistorizado consegue colocar harmônicos de ordem muito alta Então por isso que o áudio vai ficando estridente na saturação Não na região linear, na saturação Então transistor de válvula na região linear não tem Por que falar de estridência Mas na região da saturação o transistor é mais estridente Porque ele consegue entregar harmônicos de ordem maior Então era isso que eu tinha para trazer Sobre essa composição harmônica Que acontece dependendo da configuração do amplificador Claro que cada um vai ter um pouquinho de diferença nessa composição Mas quando a gente passa para triodo A gente vai ter uma composição com harmônicos mais altos Então passando aqui para pentodo A gente ficou só com o quinto harmônico pronunciado Em triodo ficaram vários harmônicos pronunciados Na composição Então é isso aí Um abraço